Bom, vou fazer então a introdução aqui dessa música, beleza? Vamos lá então, dá assim ó De novo De novo Mais uma vez Ok? Então, aqui eu tô usando o solo, né? Lá sustenido Fá, dó Depois eu vou de novo Lá sustenido Ré, lá Fá, dó, ré Lá sustenido E aqui eu tô usando, ó Ré sustenido Lá sustenido Depois eu venho aqui, ó Lá sustenido Fá e Lá sustenido Depois Ré Depois Ré, tá bom? Tudo Ré Ré, como se fosse aqui, ó Que eu tô fazendo lá atrás, lá, né? É Beleza? É Então é isso aí, ó De novo Ó Beleza? Essa foi a introdução da música Valeu Então é isso aí É isso aí Boa Quando?' Top É isso aí, ó É isso aí, ó Bom, ó !